Acho que a Miriam não quer voltar mesmo não, que tá lavando roupa. Ou faço qualquer negócio. Lavanderia não mais. Já perdeu uma blusa na lavanderia, não quer levar mais pra lavanderia. E é muito caro. Parado no posto aqui. Uma torneirinha logo ali. De boa. Cidade vista de cima. Alto do morro. Comodoro Rivadavia, vista de cima do morro. É grande pra desgraçar. O morro que tá sobre a cidade é todo concretado. Pra não haver deslizamento. É muito grande. Milhares de carros estacionados em todas as ruas. Não tem aonde estacionar. As casas aqui não tem estacionamento. É tudo na rua. de boa. Aqui em cima. Um eólico. A van ali. E a Miriam ali de boa. Sentada no banco. Comenta a uma pequena porca minha. Açando aqui pelo Lepox que o Fernando colocou. E eu vou colocar outro igual. Bom, não tenho o que fazer, quero ver achar a Durepox para comprar, ah, será que eu não tenho? Voltando para o posto para arrumar o vazamento, vamos ter que esperar o Durepox secar. Roberto aqui preparando o conserto aqui, limpando, eu acho que vai sair a primeira gambiarra da viagem, de Dali do Durepox. Estamos aqui em Comodoro Rivadavia, esperando nossos amigos, que estão 500 km para trás, mas um deles teve um problema com o alternador, e ele está voltando para a Bahia Blanca de ônibus, mais 680 km para consertar o alternador. Aí ele volta e nos encontramos aqui, provavelmente daqui a dois dias. Continuamos a viagem.